Não, caralho, só não tava aqui o bop, o resto tava tudo, caralho Que exército, marinha, aeronáutica, porra do Botaram força-tarefa, pegar o pai, caralho Pensar que o pai era um homem perigoso, caralho Só não tava o bop, o resto tinha tudo Oi, tá gravando isso, família, moleque, DG no controle Sequência na relíquia dos cria, parte 2 Começar do jeito certo, pouco papo e muita música Olha só, pau no cu de quem tiver mandar Os catadores de polícia Os catadores de polícia Os catadores de polícia Aqui no jockey é um bilhão Vai tomar Fica na frente do Botafogo, que tu vai ver metal bater Fica na frente do TT, que tu vai ver metal bater Nossa tropa transformada, é a tropa do manté Botafogo e o TT, mistrando o pé O ratinho na contenção, sempre de glote na mão Cafajeste cheio de ódio, ontem apertou o montão Fica na frente do Cafajeste Fica na frente do Botafogo e a tropa da maior É só mesmo a revoltado na relíquia do nosso Relíquia do das mulher, pô E picou aqui no jockey Os caninha se deu mal Mano sem tacou de glote O gênio tacou de farro Sexta-feira tacou de glote O Ticão tacou de farro O Playboy tacou de glote E o Ney tacou de farro Fica na frente do Damaman Alô Damaman é lobo aliado Fica na frente do PT, que tu vai ver metal bater Fica na frente do Betreza e a Loloban PT faixa preta Fica na frente do PT, que tu vai ver metal Os catadores de polícia É só gravar os braços A vista diretor A vista diretor Começar do jeito certo, cara A vista diretor A vista diretor A vista diretor Relíquia dos criança pra caralho A vista diretor Foi o cumprimento do dever, pô Aturou sul Avisa a diretoria Eles é dano do joque Vai morrer polícia 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 Olha só, tô cheio de ódio nessa porra É a tropa dos pedidos Nós vai vingar o mando zói Lateral mando novinho Nós vai vingar o jogador Cadê ele ou não? Se tiver operação O bonde não vai correr O caveirão Mete pra lá na fronte Porque no copo é tudo Que é só moleque sinistro Vamos quebrar tudo, vai! Esquenta, gosta muito de gatito Se passar da visão Já sabe, é trita na reta Só soldado preparado Tropa do mangue seco, tropa do cabarelo Tem suzil de luneta, tem doce Tropa da Adina, tropa da Al Baleadora, tia A família, vem! A prova de barra Avisa lá o da 7 e 4 Arrela, tia 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto